Se você estivesse no nosso lugar, você daria quanto a Gabriel de Nota? Primeiramente, estou muito feliz pela estreia, dentro de uma torcida maravilhosa. Isso aí foi espetacular o que eu vi hoje. É normal, na plena terça-feira, no estádio com 17 mil pessoas, é de arrepiar mesmo. A torcida está de parabéns, o esporte está de parabéns, os jogadores estão de parabéns. Enquanto a nota, cabe a vocês, eu não gosto de me julgar assim, mas do ponto de vista foi bom pelo tempo que eu estava sem jogar. Então, o esporte está de parabéns, o grupo está de parabéns pela vitória hoje, é o que importa. Agora temos um tempo para descansar, trabalhar bem e com certeza se mantém entre os quatro. A induzão passou para vocês na concentração e agora no vestiário, Gabriel de Gui. Marcar é preciso no jogo, isso não quer dizer que é um time covarde, um time lá atrás. Marcar daqui para frente é preciso. É claro, isso é o espírito, né? O marcado, a marcação, né? Isso que faz um grupo vencedor, né? Todos se ajudando, né? Só o pessoal lá de trás, a gente vê o próprio Marcelinho, o Bruno, né? O pessoal que entrou se doando aí, brigando, né? Para a gente poder sair com esse resultado positivo, foi o que aconteceu. A equipe geralmente é montada com três zagueiros e você gosta de atuar dessa forma, com três zagueiros, você se sente mais à vontade, se sente a defesa mais segura com três zagueiros ou você prefere atuar com um companheiro só ao seu lado? É um esquema que eu estou adaptado também, né? O tempo que eu fiquei fora do Brasil, eu atuava numa linha de quatro zagueiros no Brasil, jogava sempre com esse esquema que o professor Helio joga. E para mim não é indiferente, em vez de ser o 4-4-2 ou o 3-5-2, né? Isso aí cabe ao professor decidir, né? A gente tem que estar preparado para que o esquema que ele colocar, a gente está ali bem concentrado e para poder fazer o melhor. Você acabou sentindo o ritmo de jogo? Sim, nos 10, 15 minutos de final eu senti um pouco pelo tempo, né? Porque eu vinha sem jogar, logo que acabou o campeão da Paulista eu fiquei um tempo parado, né? Devido a uma lesão que eu tive e até o ritmo de jogo, né? A gente pegar o ritmo de jogo é um pouco difícil, mas graças a Deus deu certo e foi o esporte estar de parabéns. Gabriel, para a gente ver como é que é a química do ritmo, já que o torcedor começa com ele foi em paciente, pegou no pé, depois aplaudiu, como o torcedor às vezes marcou mais de muita gente dentro de campo? O torcedor ele quer ver o espetáculo, né? Como se diz muito, o show, o espetáculo dentro de campo. Muitas vezes as coisas não acontecem como o torcedor espera, né? Mas o importante é que nós, os jogadores, lutamos, corremos, vencemos a partida e isso que é o importante, tá? Essa alegria ao torcedor aí, que também tá de parabéns pela vinda aí ao estádio. O meu primeiro esporte é o livro de meu caso.